E aí, rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Vou comentar os anúncios da GROC. Pra quem não tá sabendo, na noite de ontem, a GROC anunciou os próximos lançamentos. E eu vou ali, ó, um por um, trocando ideia do que eu acho, do que eu penso. Tem um dos lançamentos que eu já gosto muito, que eu já joguei bastante e que é muito bom ter ele no Brasil. Mas antes disso, deixa eu falar uma parada rápida pra vocês aqui. Nós temos um plano de apoio no PicPay. Você pode ir lá, procurar por Aftermath IBG e escolher qualquer um dos três planos que já ajudem a gente absurdamente. E lembrando que assim que você se inscreve, você faz parte do grupo do canal no WhatsApp pra gente poder bater papo e participa de sorteios mensais. Tem desconto em loja, bolsa da turnos, um monte de coisa legal. Eu quero agradecer também aos nossos patrocinadores regulares. A Tavulas Games, uma loja virtual que vai despachar pra todo o Brasil. Você pode ir lá comprar, que a Marcia embrulha com carinho e despacha pra você. A Turnos, que faz as camisas iradas que o Aftermath usa, a bolsa que eu sorteio em todo mês pros apoiadores, um monte de coisa legal relacionada ao hobby. E a Gorilla 3D, que tá sempre na vanguarda imprimindo um monte de jogo bacanudo pra deixar seu jogo bonitão em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal e dá aquele joinha da confiança, compartilha pra jornal de divulgação. Beijão, forte abraço. Se for sair de casa, mete a máscara. Até mais. A Grock, agora os vitórios da noite, anunciou os próximos lançamentos dela. Vamos conversar sobre eles. Obviamente, grande parte deles eu conheço. Algum deles eu tenho uma ligação bem maneira do que eu quero muito. E outros é meio tanto faz. E quem não tá acostumado com a Aftermath sabe que aqui o papo é reto. Não tem o papo torto. Mas vamos lá. O primeiro anúncio que tem aqui, eu não sei se tá em ordem alfabética ou se eles anunciaram lá. Enfim. Foi o Calicó. O Calicó que é o jogo dos gatinhos lá dos retalhos. Já joguei esse jogo. Na lua do story tá por 400 prata. Nem por um decreto esse jogo vale 400 prata. Então tá aí o placement bonitinho. Morre aí. Nada demais. Eu não coloquei o gameplay dele no ar, né? Nós temos o gameplay dele. Nós jogamos aqui em live. É, eu não coloquei. Tá aí, ó. Vou editar correndo pra colocar o gameplay dele. Nós jogamos a versão digital dele aqui na nossa live. Então, você que não tá acostumado com a live do Aftermath, já clica no coraçãozinho, segue a gente. Que aqui a gente joga board game também, tá? Então, a gente já jogou o Calicó aqui. Eu achei ele bem ok. Eu não... Eu não curti muito a arte gráfica dele pra entendimento dos objetivos. Sacou? É uma parada que não... Tipo, não me agradou muito até entrar no ritmo do jogo e demorou. Tá? E sem contar que eu tenho alergia à gata, né? Ó, o Rodrigo Gianni tá aí. Você se lembra que a gente jogou o Calicó aqui. Só que eu não editei o gameplay dele que eu gravei e não coloquei no ar, né? Mas agora a gente pode fazer isso. A gente pode editar o gameplay e subir ele aí. Colocar. A versão que deve estar sendo vendida aqui... No... É importada, né? 400 pratos. Deus do céu. Meu Deus do céu. Nem por um decreto. Boa noite. Te roubar. Turculidade. Vambora. Então, essa aí é Calicó. Mais um tile placement. Esse mais um tile placement não é diminuindo, tá? Eu gosto de tile placement. Acho eles legais e tal. Mas, tipo... É um jogo de 1 a 4 jogadores. Não me ganhou muita coisa, não. Não me ganhou muita coisa, não. O próximo é o Hipocrates. Esse aí eu tenho zero intimidade. Esse eu tenho zero intimidade. Cara, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer isso aqui, ó. Passa isso aqui pra cá. Vamos acompanhar aqui. Que aí eu gravo junto com a minha opinião com a galera, né? Eu acho que fica mais maneiro desse tipo. Vamos lá. Hipocrates. Alan Orban. O que esse cara fez além disso? Troyer. Black Angel. O cara tem currículo, né? O cara tem currículo. Tile placement. Caraca, maluco. Tá vindo recheado de tile placement, né? Porra, aqui tá caído dele, né? Vamos no Board Game Geek pra ver se tem mais informações. Aí tá pra ser lançado esse ano também, né? Então vai ser lançamento conjunto. Muito bom. Mecanismo. End Game Bonus. Income. Solo. Solitar. Solitar Game. Tile placement, tá? Ele vai de 1 a 4 jogadores. Ok. Gente, desculpa pela minha espinha aqui, né? Que eu tô vendo adolescente. Deve ter a ver com medicina. Passagem de tela ficou foda, né? Obrigado, cara. Você que ajudou, mané. Você que ajudou. Rodrigiane, a sua contribuição mensal que ajudou a gente a fazer essa passada de tela aí. Essa transição. É... Beleza. Travel Back. Que é viagem de volta à Grécia, a 370, na ilha de Caô. Sacanagem. Ilha de Caos. Passa o Eita. Ele morreu. O Hipocrates é o maluco da medicina? Olha quem tá aí. Olha quem tá aí. Mais um mês com o barbudo mais sexy do Meyer. Você é do caralho, meu parceiro. Orgulho te seguir e caminhar ao seu lado sempre. Tamo junto. Tamo junto, Rafa. Obrigado pelos seus 13 meses, cara. Por fortalecer a gente aí. Muito obrigado. Ô, Pedrão. A categoria dele é médica, né? A temática deve ser médica. Mas ele é tile placement. Mas não tem foto dele, não. Aqui nas imagens só tem as caixas. Vamos dar uma... Ah, não, ó. Pô, carregou umas paradas aqui, ó. Pô, mas não é o tile placement de tile placement, né? Ele tem umas paradinhas maneiras aqui, hein? Ih, tem ele no table utopia, hein? Olha. O cacá do jeito que é, ele deve estar separando o que tem no table utopia pra gente já poder jogar. Tem uma cara boa aqui, ó. Uma cara boa ele tem. Agora, se é um bom jogo, a gente vai descobrir daqui a pouco. Ó, a caixa irada. Caixa irada. Enfim. Tá no radar. Tá no radar. Foi UFC? Não, foi não. Foi UFC? Foi não. Deixa eu ver se tem família Kickstarter aqui, ó. É crowdfunding. É sim. Kickstarter. Foi financiamento coletivo. É da Game Brewer, né? Hum... Publisher Game Brewer. Maneiro, hein? Maneiro. 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 Muito maneiro. Muito maneiro. Spirit Island. Ele vai trazer as expansões. Spirit Island é um bom cooperativo. Eu gosto bastante dele. Tem cinco expansões. Eles falaram quais são as expansões que vão trazer. Não é engraçado, cara? Que tu vai... Tu vai na paradinha lá pra ver qual é. Ah, vamos ver aqui. Vou entrar aqui no... No Instagram da Grock. Não. Tu entra no Instagram da Grock, só tem o anúncio da live que vai começar. Mas dos jogos que foram anunciados, não. Aí complica, né? Aí complica. Complica demais. Mas enfim, vambora. Segue o baile. Essa aqui deve vir, né? Que é uma das expansões principais. Essa é o Spirit Island Jagged Earth. Mas vou ser bem sincero. Por mais que seja um jogo que eu goste bastante do Spirit Island, eu não fico de olho grande de... de expansão dele, não. Cara, a quantidade de cenário que tem, a quantidade de formas de jogar que tem dentro do jogo, cara, pra você precisar de expansão, porra, né? Tá no site? Valeu, meu papai. Ah, no site tá o vídeo, né? No site tá o vídeo. Ah, beleza. Show. Obrigado, broguer. É Spirit Island... É, terra assentada. Essa é a expansão, né? É isto. É isto. É isto. Paris Expansões. Show de bola. Mas o que tem de expansão do Paris? O que que tem de expansão do Paris? Só tem ou só, né? Paris et Thrielle. Exatamente, Paris. Você investiu em muitos edifícios e marcas de maior prestígio de Paris. Fez o grande nome para si. Mas isso não significa que você pode descansar sobre os louros. Investidores estrangeiros astutos estão de olho na capital francesa. Ansiosos para se tornarem importantes atores também no mercado miliário parisiense. As propriedades mais cobiçadas estão todas centradas em torno da rotatória mais famosa do mundo. La Place de Thrielle. Ah, Champs-Élysées é tudo, né? Mas a rotatória é só que... Que apresenta o icônico Arco do Triunfo. Com vista para Champs-Élysées. Beleza, Champs-Élysées é outra parada. Estou entendendo bem o exame de Paris. Eles estão prontos para o desafio. Já que sua experiência lhe dará vantagens únicas sobre seus oponentes. A expansão apresenta uma nova coleção de peças de bônus que irão adicionar mais variedade e capacidade de repetição ao seu jogo. Beleza. Bem como as peças de estratégias. Eles darão a cada jogador um poder de jogador único que ele pode escolher para alterar... Beleza. Ele vai trazer os jogadores com poderes especiais, né? Isso pode ser interessante. Algumas pessoas reclamavam que o Paris era muito repetitivo. Com essa expansãozinha a coisa pode ficar diferente. Vamos para o próximo. A M é banana. A M é banana, não é aquele infantil? Não tem. O Ludopédia, né, Mãe Zé? Porra, não tem aqui também, não. O que é a M? Tá, é isso aqui. Esse aqui, eu acho que já saiu no Brasil pela devir, não foi, não? Eu acho que ele já teve alguma coisa aqui no Brasil. Não está aparecendo nada por aqui. Paciência. Mas tem uma versão de 2015, né? É um pari-game, beleza. Nada muito... Antônio Bocara. Não me diz muita coisa. Não me diz muita coisa também, não. Enfim. Segue o baile. Vamos procurar esse outro aqui. Me da velhice. É, eu sou um banana. É aquela caixinha. Me da velhice. Pô, tá com a cara boa, hein? Quem é essa pessoa que fez aqui, ó? Ah, fez o Shadows Over Camerlote, Mário Nostro. Ih, maluco. O cara tem currículo, hein? O cara tem currículo. O cara tem currículo. Card Drafting. Set Collection. Constrained Bidding. Turn Order Auction. Pra quem leilãozinho, pra ver quem é que joga. Victory Point as a Resource. Pra você vai usar ali pra fazer os troca-trocas da parada, né? Fantasia. Implementation. Tem no Board Game Arena. Eita, maluco. Aí, Cacá. Vamos malotar essa porra aí, ó. Tem no Board Game Arena, mané. Tem no Board Game Arena, mané. Tem no Board Game Arena. Olha. Teve minha atenção. Teve a minha atenção. Vamos ver se já tem alguma ficha dele aqui no Ludopilha. Já tem. Mas tem pouquíssima foto. Já tem como jogar aqui. Mas deve ser em cima do Board Game Arena, né? Enfim. Muito bom. Bom demais. Sou péssimo nele. Mas que bom que você é bom demais. Joga sempre no BGA. Maneiro, Moura Gol. Moura Gol. Vamos lá. Vamos pro próximo. Porra, ganhou a arte de ouro na França, maniana. Oceans. 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 Oceans, ele vem como se fosse da Ace, né? Ah, o maluco que fez o Evolution. O Evolution eu já joguei e achei bem interessante. Achei bem interessante. Faço a sorte, gestão de mão, posicionamento secreto. Esse é o Ocean. Tem foto? Tem foto. Ele faz aquele mesmo esquema. Tá aí. Se tu tiver indo aí, Fel. Ele faz aquele mesmo esquema do Evolution. Que tu vai fazendo o trackzinho aqui do lado do bicho evoluindo. Tem uma cara maneira isso aqui, né? Bacana. Bacana. Como é que ele tá aqui no Board Game Geek? 2.81, né? Tão pesado assim. Card Draft, Hand Management. Hidden Victory Points. Take that. Foi crowdfound também. O Evolution também é crowdfound, né? Biologia, Piriri. Tô bom, tô bom. Vou comprar imagens. Considero o Engine Building. Ah, Rebivro, Carnivro. Evolution eu já joguei. Achei ele bem maneirinho. E agora tem um jogo aí na mesma pegada, só que no oceano. Maneiro. Muito maneiro. Smilow. Esse Smilow tá com cara de ser uma seriezinha, né? Smilow Animals, Fables. Jogo de dedução cooperativo. Que seu objetivo é fazer com que os outros jogadores adivinhem o personagem secreto dos 12 personagens em exibição no meio da mesa. Jogando outras cartas de personagem da sua mão como pista. Informando se elas são semelhantes ou diferentes personagens secretos. Após cada turno, os outros jogadores devem remover um ou mais personagens da mesa. Até registrar apenas o correto. E você ganhar. Ou ele é removido e você perde. Beleza. Cooperativo de dedução é uma linha, né? Pelo que eu estou... Ai, 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 cansadão. Aqui mais vim prestigiar. Valeu, valeu, Baroni. Obrigado, Broly. Obrigado aí. Eu que não ia fazer live hoje, mas eu vi os anúncios de vocês aí. Decidi abrir aqui pra gente poder falar sobre. Sacou? Parabéns aí pelos anúncios. Parabéns pelos anúncios. Aqui, ó. Pelo site da Grock. Esse esmilo vai ser uma série. São seis jogos. Mitos. Animais. História. Monstros. Contos. E esse último aqui é o quê? Selvagens? Acho que é Selvagens, né? Selvagens, né? É uma série. Bem maneiro, bem maneiro. Que entre numa faixa de preço bacana. Pra que possamos dar de presente, né? Fortalecer a galera que a gente queira presentear. Isso seria muito maneiro. Welcome to the Gino World. Welcome to the Gino World. Ok, quase nada aqui. James O'Connor. Esse meu primeiro é estranho. Não é estranho, sim. Não conheço o trabalho dele, não. Eu tô confundido com aquele O'Vile. O'Vail. Acho que é o O'Vail. Confundi aqui os caras. É... Sem categoria de tipo. Mecanismo. Dice and Roll. Dice and Roll. Enclosure. Line drawing. Paper and pencil. Beleza. É um rolo escreve. É um rolo escreve. Muito bom isso. Dadozinhos. Bloquinhos. Porra, esse aqui acho que é o protótipo, né? Não é o final. Ou esse já é o final. Ah, o final aqui já tá menorzinho. Isso aqui é tudo protótipo. Tudo protótipo. Aqui é o mais próximo do final que vai ter. Bacana, né? O rolo escreve é uma parada que sempre é muito bem-vinda. Principalmente pra mim. Eu sou um cara que eu gosto muito dessa mecânica. Acho interessante ter. Então, o rolo escreve é rolo escreve. Rafiroto, obrigado pelo seu Prime. Bem-vindo ao Aftermath. Digita exclamação loja pra você saber como que você acumula pontos. Pra você poder trocar aí por produtos. Beleza? Galera, a gente ativou o Hype Train. Dois minutos aí. Se entrar mais subs ou der em beats, a gente acumula ponto aí. Pode partir o Hype Train. Só vamos. Beleza. Agora, pra mim, desses anúncios todos da Grok, dos gringos no geral, dois me chamaram muita atenção e um dos nacionais, assim, é um que eu quero muito. Que eu já, tipo assim, pra mim já era pra estar no mercado há muito tempo se eu não tivesse sentado em cima dele, né? Mas a gente vai chegar lá. Um dos primeiros que me chamou a atenção é esse. Que é o Tricerion. Quem acompanha o Aftermath já viu a gente jogando o Tricerion. Já fizemos gameplay dele aqui com a Fiel. Já foi o jogo de nossa escolha aqui. O Tricerion é um jogo queridaço entre nós na Fiel. É um jogo que a gente gosta sim. Ele aparece no meu top 20. Ele tá entre os 20 jogos que eu mais gosto. Ele aparece no meu top 10 jogos de alocação de trabalhadores. Eu gosto muito do Tricerion. Eu não gosto pouco não. Eu gosto muito. Vou repetir. Eu gosto muito do Tricerion. Sacou? Eu gosto demais do Tricerion. Pra mim, eu entro no mundinho. Já falei pra vocês que quando eu entro no mundinho do jogo, nem sempre eu faço o que é melhor pro jogo, mas o que é pra eu divertir, pra eu curtir ali. Então eu monto o mago, contrato o assessor, preparo o meu show, otimizo os equipamentos. Mas eu gosto muito desse jogo. Não tenho a menor dúvida de que, pra mim, é o melhor anúncio da noite da GROC. Tricerion é um jogo de... Qualquer jogador euro, qualquer jogador que curta alocação de trabalhadores, tem que ter Tricerion na coleção. Quem não sabe, nós já temos vídeo. Vídeo. Caraca, eu tô foda hoje, hein? 8 de abril de muito tempo atrás. Foi quando? Foi 8 de abril de... 8 de abril de 2019, foi quando eu fiz o vídeo dele. Tá aí o vídeo do Tricerion. Eu já falei do Tricerion. Pegou o Tricerion essa semana? É, cara. Mas ele tá anunciado pra 2022 aqui, né? Que nem tava o Anachroni, que foi anunciado e demorou aí pra chegar, né? Mas vamos torcer pra ver tudo bem. O Tricerion, ele tem uma carga textual forte em algumas cartas, né? Você tem um manualzinho aqui que tem que fazer um designer gráfico bem maneiro. Ele... Depois que você entende as regras, o jogo flui, porque você tem iconografia pra tudo. Sacou? Então, se você tiver dificuldade com inglês, talvez, talvez tu tenha dificuldade, porque tem umas cartas aqui que vem em inglês com texto pesado, que são as cartas, se eu não me engano, as cartas de workshop que tem aqui embaixo. Tem inglês pesado, se você não souber inglês, você pode se quebrar. Então, ter a versão traduzida do jogo é importante. Pra mim, é um anúncio, é um must have desse anúncio da Grok, tá? É um must have desse anúncio da Grok. Eu vou falar sobre outros aqui que eu gosto também, né? O próximo, inclusive, que eu vou falar é um jogo que eu gostaria muito de jogar, muito de ter e nunca tive oportunidade. Mas, pra mim, o Tricerion, ele é um must have desse anúncio. É o tchanarã, Biruleibe, desse anúncio da Grok, tá? Eu gosto absurdamente dele. Não sinto necessidade da expansão do Dark Alley. O Dark Alley, ele abre uma paradinha nova aqui do lado. Eu não vejo necessidade dessa expansão tão cedo. Então, você aí que, ai, poxa, eu tenho expansão, não vai trazer expansão. Não tem a menor necessidade, cara, de ter a expansão agora, de uma hora pra outra. Não entra nesse desespero. Cara, você vai ter que jogar aí, facilmente, umas 10, 20 partidas do jogo pra sentir necessidade. Por quê? Porque esse jogo, ele tem uma rejogabilidade grande porque você tem que montar os seus shows. E cada vez que você for jogar, o teu mágico, o teu mago, o teu mágico, ele pode ser escapista, ilusionista, mexer com fogo, mexer com animais e tal. Tem uma cacetada de coisas pra você poder fazer nesse jogo. Sem contar que você não precisa seguir a sua linha de magia. Você pode seguir outras linhas. Eu gosto muito desse jogo. Pra mim, é um must have dos anúncios de hoje. Parabéns, Grock, por trazer. Espero, por vocês já estarem trazendo o Anachroni, trazer o Trikerium, eu acredito, o Trikerium, eu acho que vocês vão entrar trazendo os jogos da linha da Mind Clash. Tomara que vocês entrem. A Mind Clash faz jogos maneiríssimos, jogos irados, e eu acho que o mercado brasileiro precisaria ter esses jogos aqui. Quem acompanha o canal sabe que a gente já fez, a gente já falou muito do Cerebria, que é outro jogo da Mind Clash maneiríssimo, irado, sacou? Então que venham mais jogos da Mind Clash pra cá. Vai ser a edição definitiva? Então já vem com a Darks Alley. Maneiro, maneiro. A Darks Alley tem um standardzinho ali, que você faz umas trocas meio malignas pra conseguir coisas, mas você perde ponto de reputação. Você faz um estiananã ali, que é bem legal. Mas como eu disse pra vocês, se você não tiver a expansão, não se desesperem. O próximo da lista aqui é o Glass Hold. O Glass Hold, ele entra numa linha de jogos que eu gostaria muito de jogar. Não tive a oportunidade de jogar. Mas vocês acreditam que eu comprei? Eu comprei o Glass Hold na gringa, na Custoff Inc. Ele chegou, eu ia ficar com ele pra mim. Mas eu falei assim, sabe de uma coisa? Vamos abrir um leilão dele no Ludopedia pra ver qual é. Aí foi aqueles leilões que tu botou 200 pratas e vendeu por 500 e porrada, sabe qual é? Porque geral caiu dentro e eu vendi o jogo muito mais caro do que eu comprei. É um jogo que eu fiquei sem ele. Então, Francisco, já nota aí, meu papai. O Glass Hold é um jogo que eu gostaria de ter. E criar conteúdo sobre. Vamos ficar na expectativa aí. O próximo, expansão do Odin, do Fist of Odin. O Fist for Odin. Eu não joguei o jogo base, vocês acreditam nisso? O Kaká tem, a maior galera tem. Eu não joguei o jogo base. Mas é mais uma expansão pra vocês aí. Galera que sente necessidade, já cai dentro que tem expansão aí. Vem mais tile? Caralho, meu irmão, eu desespero pra guardar esse tile todo. A desculpa que eu recebi dos meus amigos, que eu fiz for o Odin, que demora muito pra fazer o setup. Ah, obrigado. O outro aqui, que foi finalista lá do Spill Deja, o The King's Dilemma. Que vem aí, The King's Dilemma pra cá. Do designer do Heo Rodin, que já tem a minha atenção. Do Dragon Castle, que tem mais a minha atenção. E do Fotossíntese. Então, The King's Dilemma tem a minha atenção. O Lorenzo Silva, que é do Putin Explosion, né? E do Steam Parque. Esse Steam Parque também é outro jogo, cara. Que eu tenho uma tristeza. Que eu queria muito ter jogado esse Steam Parque e nunca joguei também. Ele ficou na minha lista de desejos da Cool Stuff durante anos. E eu não comprava ele. Então, The King's Dilemma, que venha nomeado no Kennedy Spill. Jogo super badalado, super indicado aí. Tenha minha atenção. Mecanismo. Porra, os mecanismos daqui, ele quebra a firma, né? O BGG botou uns mecanismos aqui. Porra, tá de sacanagem que não tem. O Dilema do Rei. Alô Ludopide. Porra, Ludopide. Não tem a ficha na Ludopide, né? Ah, tem que tirar ali o... Achei aqui, mecânica, negociação e votação. Lá no BGG, mano, é uma pós-graduação de mecânica, né? Storytelling, Legacy Game, Burberry, Bias, Traitor Game, Voting. Enfim. Com elementos Legacy. E galera aí vai pirar, né? Ah, vou ter que rasgar, não sei o que, papapê, papapê. Enfim. Que bom, que bom, que bom, que bom. Agora, vamos entrar nos anúncios dos jogos nacionais. O primeiro que tem aqui é esse aqui, ó. Vinil. Vinil. Porra, não tem a ficha do vinil aqui, mano? Porra, quebra firma. Não tem a ficha do vinil. Vai ser maneiro com a Fiel. Enfim, o vinil que foi anunciado, ser bem sincero pra vocês, é um jogo que já merecia estar aí no mercado há mó tempão. O vinil é do André Teruia. Um cara que eu gosto absurdamente do trabalho dele. É o vinil, não é o vinil do Teruia? É o vinil do Teruia. Que tem o LP que muda dos dois lados. Tá indo aí, Barone, pra dizer se é esse? Isso. Em 2016, o Teruia mandou uma mensagem pra mim e falou Pô, eu queria que tu fizesse um playtest aqui do meu jogo do vinil. Aí eu, porra, show, vambora. Vamos jogar. Cara, eu joguei no Tebotopia que ele tinha lá. Curti absurdamente. Ah, o Robert tá trabalhando no Dev, maneiro. Curti muito o jogo. Achei sensacional a ideia do jogo, do LPzinho girando pra tocar a espada pra acontecer. Infelizmente, ele ficou aí, né? Uma editora sentou em cima dele e não fazia a coisa acontecer. Que bom que ele tá vindo agora. Já falei várias vezes e vou repetir. O Teruia, ele faz parte de um grupo de designers das antigas que ainda não tinha estourado. Assim como o Rodrigo Rego e o Robert chegaram ano passado e o Rodrigo já tinha feito o jogo na gringa, o Teruia era um cara que tava aí e demorou pra chegar, cara. E, cara, ele já passou por três editoras antes de chegar em vocês. É isso aí. Então eu fico muito feliz. Muito feliz mesmo de ver o vinil chegando no mercado. O Teruia merece. Sacuão? Os caras das antigas aí que tá produzindo o jogo e demorou pros jogos dele virem aí. Agora tá vindo um monte de jogo dele aí. O Levitadores tá vindo aí, tá vindo um monte de coisa maneira aí. O Teruia merece, merece muito ter um jogo dele publicado. Então, bem-vindo Teruia com o vinil que foi, teoricamente, o primeiro jogo dele, né? Eu vejo um monte de designer aí achando que o primeiro jogo que fez tem que ser o primeiro lançado. Não, o vinil foi um dos primeiros jogos que ele desenvolveu e tá chegando agora pra ir. O dobro, não conheço. Deixa eu ver se eu colocar aqui no ludopídia. Tem ficha. Não, não tem ficha dele. Não tem ficha dele. Ah, o E-Top tá chegando aí. O E-Top já é de casa, né? Só palavras. Também não tem ficha. Animais. Animais é do Luiz? Repriminação do Medievalia. Teruia é foda demais. Teruia é foda demais. Ah, o Medievalia que deram os tapa. Beleza. Tá, então vai falando aí. É top. É top. Né? Tem nem o que falar. Gosto. V nascer e que venha mais jogos dessa dupla aí. Agora, o Gamecraft, ó, o Gamecraft também é outro. O Gamecraft é um que já tá aí há mó tempão. Eu, se eu não me engano, tenho gameplay dele. Não, não tenho gameplay dele. Gravado, não. Hum, ah, já sei qual foi. Eu joguei no Diversão Offline de 2016. É isso aí mesmo. Joguei no Diversão Offline de 2016. Foi isso mesmo. A arte é do Lucas, não é? Do Lucas... Isso, do Lucas com com o Luiz Francisco. Isso aí. Você tem que fazer o seu jogo de videogame, né? Maneiro. A ideia é maneiro. Já joguei. Tá marcado que eu joguei aqui. E se eu não me engano, essa partida aqui foi a lá... Ué, por que que tá em 2021? Não. Como é que eu vejo a minha partida registrada aqui? Que bizarro, né? Ele podia mostrar a minha partida registrada aqui. O que eu falei é que eu joguei. Mas eu não registrei a data. Mas foi isso. Foi em 2016 que eu joguei. Em 2016 que eu joguei. Lá no Diversão Offline. Cangaceiros. Será que eu conheço Cangaceiros? Cangaceiros... Não, não conheço. Só que é definido como jogo expert. Alocação de trabalhadores, controle, influência diária, linha de tempo, rolagem de dados, ó. Aqui só tem a arte da capa. Hélio da Cruz Meireles. Não, eu não conheço. Esse eu não joguei, não. Guerra do Sol. Não, eu não conheço assim no primeiro momento, não. Maneiro, maneiro. Não, quando eu entrar as fichas dessa semana, show de bola. Show de bola. O outro é esse 1852. Ferrovias na Bahia. Não tem a ficha também. Mas de quem? De quem ele é? Fala aí, Luiz. Fala a ficha dele aí. No chat. Bastante coisa. procura 18BA no BGG. Ah, achei aqui, ó. Hum, André Viana. Olha, nós vamos ter um jogo 1800X brasileiro aí, com tema brasileiro, hein? Irado, hein? Irado isso, hein? Irado isso, hein? Maneiro, 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 maneiro. Deixa eu fazer isso aqui, ó. Que aí eu finalizo esse papo aqui, ó. Aqui é a página da Grock lá, ó. Aqui é o videozinho com os 20 anúncios. Calicó, a linha do Similo, né? Se der um zoom aqui, ó. Mitos, contos, história, selvagens, monstros e animais. Eu sou um banana, que é o pariguinhozinho lá. Tricarion, o zudo da massa. Pra mim, o destaque disso tudo que foi falado aí, que foi anunciado. Dilema do Rei. Hipocrate, maneiro. De New World. O Rolling Paper. A Rota do Vidro. Expansão pro Odin. Expansão pro Paris. Oceanos, que é um Evolution aí. Só que do mar. Já joguei o Evolution da Terra aí. Achei bem foda. As expansões do Spirit Island. Nida, Nida Velir. Pô, que bom que tem ele no BGA. Vou ver de jogar com a galera. Cangaceiros, vinil, Gamecraft. Os dois é top. Animales, dobro. Só palavras. E o 1852. Nova linha editorial de jogos econômicos e o pesado. Os jogos mais pesadinhos da Grock. Muito maneiro. Já estava anunciado. Anacrone, que faz bastante sucesso aqui. A Fiel é louca pelo Anacrone também. Enfim, é isso. Que bom, hein? Que bom, hein? Mas, repito. Munch Heavy, pra quem quer ter mesmo Tricarion, é o jogo. É o jogo. Gosto muito. Gosto muito. Top 3. Top 3 daqui. O Fácil, Tricarion. Do que eu... Cara, do que eu quero. É complicado falar que eu quero, né? Porque Tricarion, daqui de todos eles, eu joguei muito Tricarion. Mas seria Tricarion, a Rota do Vidro e o Vinil. Seria meu top 3 daqui. Se eu tivesse que escolher pra ter. Agora, como o Tricarion já joga bastante, o Henrique já tem, eu pegaria o dilema do rei no lugar do Tricarion, assim dizendo.